O Governo do Estado do Timor-Leste aprecia a contribuição da PNTL. O Governo do Estado do Timor-Leste aprecia a contribuição da Desenvolvimento da Resegurança. Certificado aprecia a Primeiro-Ministro do Ministro de Defesa, Taur Matanruak, entrega direita aprecia a Kumpanharudal 2984-99. A Kumpanharudal 2984 aprecia a Kumpanharudal 2984 aprecia a contribuição da Resegurança. O Governo do Polis所 da Resegurança, o Signality leitur dicas a contribuição da Resegurança a Kumpanharudal 2984-100. Ini O Governo do Depost from aprovecia a Kumpanharudal 2984-13. A Kumpanharudal 2984 aprecia a Kumpanharudal 2984 ccf im. NaDC-1895, a Kumpanharudal 3075-200. A Taur Matanruak, o雅 GUAD, da Resegurança a Kumpanharudal 3584-100, A khabat-flib Saprezal 13少 etaja a Kumpanharudal 3584-14, A Kumpanharudal 6GS-14, vega Kumpanharudal 4190, A gente tem o que já está fazendo. O que já está fazendo o 15. Onde eu estou fazendo o Miningo em casa, eles foram fechados para se estarem. Eles foram fechados para eles e eles foram fechados para eles. Eles foram fechados para eles, eles foram fechados para eles, Depois de que a gente saiu, eles não deixaram o acolhe, eles não deixaram. Eles não deixaram. a gente ainda não é polis transito será turre laran mas a seia mas sebele bem ali mas ea tamba zalera ea mauno ea a laranja companhia rudal 984 naim ea biban balun hak tuir kata contribui o dia desenvolve nirai ran fakervatin ea nunca sura nia kolen basa nia ea lembra ea buka osan irai dana hak koi mos irai idane hanes san ikna no iktuan biban os karek liman karuk labile hotene mero angida hala bostone mas intensa um bint hala fortuna hó 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 nia hó 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 pender hó 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 Quando o desenvolvimento do Brasil, o 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 Brasil. O Brasil, 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 o Brasil. Mão o calar andiak nebe honaran sarani Salvador Durego Martins Suriano Enrique, né, se inafatin forne contribuição e a processo de libertação do povo Timor-Leste, né, no dar Timor-Oan, nebe buka osan, iarai idane, no hacoimos, iarai idane. No mão o calar andiak nunca sura, né, colen, conaba contribuição, né, be, né, contribuiona barrai no povo Timor-Leste, iatempu, ucun, rasica, né. Mão o calar andiak, honi, né, espírito nacionalismo, no patriotismo, né, contribui barrai no povo Timor-Leste, tuirgbit, né, be, né, iha. Onde desenvolve, né, rai, ran, fakar, fatin, no husar, talin, ha, subar, bane, Kumpanya rudal 7984, né, nain, maun o calar andiak nunca atusura, né, colen, bad desenvolve, né, rai, moris, fatin, Timor-Leste. Trolltas Zahabana, aderitus simenes, ZMN.